Na Clínica Veterinária do Centro Universitário, o professor médico veterinário Rodrigo Ramos Kuyper fala aos acadêmicos sobre bloqueios perineurais e principais acessos sinoviais em equinos, que nada mais é que bloquear a dor através da aplicação de anestésicos para tratamento do animal. Para isso é importante que o estudante conheça bem a morfologia e especialmente a anatomia dos animais, quais são e onde ficam os nervos que sustentam o corpo do cavalo. Depois dos detalhes da aula, vamos para a prática. A acadêmica do sétimo período e uma das coordenadoras da semana acadêmica, Beatriz Ago, e o professor médico veterinário Júnior Periolo fazem a demonstração. Como o problema é no casco, o anestésico é aplicado pouco acima. Segundo o professor Periolo, o bloqueio da dor local impede outras complicações. A gente tem que saber onde passam os pares de nervo. São na região medial, na região lateral do animal, passas e nervos. Então tem vários locais. E a gente bloqueia sempre de distal para proximal, ou seja, próximo do chão, subindo a região do animal. Então a gente vai fazendo esses bloqueios, às vezes, para diagnóstico, diagnóstico, por exemplo, de uma manqueira, de uma claudicação, que a gente fala, desde também um bloqueio para uma cirurgia, para uma reparação de um tecido, para alguma lesão que esse animal venha a ter ocorrido. Quem gosta de mexer com grandes animais, com equinos, com bovinos, é muito interessante saber realizar essas técnicas, porque a gente sempre vai precisar. Tanto num cascamento, num machucado, numa lesão, é sempre bom a gente saber dar um bloqueio para o animal não sentir dor. Outro fator importante é ter empatia com o animal. Porque os animais sentem tudo, né? Então se você já chegar muito bruto, com um pouco de estresse, eles sentem e aí fica mais complicado você realizar o procedimento. Para o professor, a democratização da informação com novas ferramentas tem ajudado a medicina veterinária. Hoje eu acho que a informação chega muito mais rápido para os alunos, né? Antigamente, então era um pouco mais difícil, a gente tinha que, às vezes, se deslocar muito mais longe para ter o conhecimento, para ter um acesso. Hoje tem muito mais curso, né? A própria forma de curso online hoje favorece bastante o aprendizagem do aluno e também já tem muito mais profissionais trabalhando nessa área, né? A semana acadêmica tem sido importante para tratar de temas que não estão no dia a dia dos estudos. Aqui a gente consegue ter uma noção de como que funciona todas as outras áreas, o que a gente não vê tanto, às vezes uma área que a gente não dá tanta atenção. Então, aqui a gente consegue ver como que funciona num tempinho mais curto, mas a gente aprende mesmo assim. A gente aprende fazendo. Então, a gente sempre traz essas aulas práticas, seja na disciplina de bovino, de equino, a gente sempre está trazendo, e outras de pequenos animais, a gente sempre está trazendo essa associação da teoria com a prática. Isso auxilia muito a gravar o que está aprendendo. Quando a gente faz o processo, a gente acaba gravando muito mais fácil, aprendendo muito mais fácil.